Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus, a Grito. E hoje nós temos aqui uma edição muito especial, gente, da nossa série de piores aluguéis do Brasil. Porque a seleção que a gente vai trazer aqui hoje, eu acho que talvez seja uma das mais absurdas de todos os vídeos que a gente já fez nessa série. Então você sabe, né, que o negócio é feio, gente, porque os outros já estavam ruins, parece que piorou. Não é só nem só absurdas, mas mais específicas. Mais específicas. Aqui, gente, nós temos vagas em que você não pode ter sinusite nem espirrar. Tchim! Saúde! Não tem coronavírus certo, alô, alô, graças a Deus, é. Tem aluguel que só permite que você cozinhe feijão às quartas-feiras, tá bom? Anúncio de aluguel, gente, que tem especificação de limite de descargas que você pode dar por dia. Bateu a diarreia, meu amor? Vai com Deus, viu? Vai ter que fazer na janela. Além de apartamentos inacreditavelmente pequenos, com preços inacreditavelmente altos. Como é o caso do apartamento de 18 metros quadrados, que é um aluguel de 5 mil reais. Aceitas? A resposta é não. Tem isso que é necessário para morar nesses locais? Aproveita e já compartilha com vocês aqui as experiências de vocês também com os piores aluguéis que vocês já encontraram. Será que você está em um deles agora, pensando que você quer ir no banheiro, mas acabou o seu limite de descargas diárias? Vamos começar com essa daqui que vocês enviaram para a gente aos montes, gente. Afinal de contas, ela é tão absurda que chega a ser inacreditável. Não aceitamos cachorros. Não pode ter rinite e nem sinusite. Abre parênteses. Evitar espirrar alto. Aê! Gente, onde você já viu isso, um lugar que você vai morar, que diz que você tem que evitar espirrar alto? Eu não posso. Hoje, para mim mesmo, que estou com o nariz entupido, gente, já eu não ia conseguir morar nesse lugar. Eu ia ser colocado para fora. Em tempos de Covid, então... Desculpa. É uma homenagem para o Gugu, que morreu ano passado, em casa. Fica em casa, gente. Me excedi. Piada sem graça, tá bom. Essa parte aqui eu nem tinha visto. Criança, se falar alto, paga muito. Quem paga a multa, a criança ou o pai da criança? Ah, eu ia fazer a criança pagar. Se fosse o pai da criança, eu ia falar, você se vira. Ai, eu tenho que me controlar, senão eu vou espirrar alto. Não tem garagem, então não aceitamos veículos parados na frente. Não pode beber e nem fumar. Assim, e fumar eu entendo. Mas por que não pode beber? Beber não faz cheiro? Não, mas peraí. Fumar, se você está alugando a casa, você não tem como controlar isso. Não tem como, né? Agora, não apenas fumar, como beber também não. Pode não, hein? Aí é crime. Somente seis descargas no vaso sanitário por dia. Mais que isso, paga extra. Cheiro ali, você copou. Tem que pagar. Gente, esse daqui, ele é um esquema, assim, de corrupção. Porque ele paga pelas coisas que você faz dentro da casa. Não é apenas aluguel. Você vai pagar o aluguel, mas dependendo do que você fizer, você vai pagando taxas extras. Não é permitido. Todo mundo sabe que isso não é permitido. Você aluga um apartamento, aí você quer, sei lá, dormir nele, você paga um extra. Um adicional. Um adicional. Adicional, você vai pagando adicional. Gente, precisa fazer um xixi urgente? Adicional. Mas tem que controlar ali, ao longo do dia, quantos xixis você vai fazer. Porque eu não imagino, né, gente? Você tem que controlar até a sua ingestão de água pra saber quantas vezes você vai no banheiro, né? Porque senão, meu filho, vai pagando multa todo dia. E além disso, não é apenas esse, é o arrombamento, gente. Porque também, você não pode entrar depois das 22 horas. Um clássico. Um clássico, como assim? Como que a pessoa te limita, descarga, limita o horário de entrada. Não pode nem beber, gente. Porque assim, com uma vaga dessa, você não pode tomar uma cervejinha. Pra aguentar isso tudo... Eu não aceito! Aí, realmente, não vale a pena. Cerveja, dá vontade de fazer xixi. Por isso que não pode beber. É melhor não beber, gente. Porque senão vai ficar cara a taxa de multas da descarga. E eu queria saber como é que a pessoa que aluga o apartamento faz a auditoria. Pra saber as descargas... Não, a pessoa não tem vida, né? É uma pessoa sem nada pra fazer, que fica o dia inteiro... Sabe aquela pessoa que ela gosta de perder o tempo dela cuidando da sua vida? Deve ser esse. Porque ele deve ficar o dia inteiro assim, ó... Ó, descarga. Descarga, anotei. Uma descarga. Será que o vaso é com ficha? Tem que botar ficha no vaso? Só pode, né? Porque como que o dono da casa vai contar se tiveram seis de descarga, gente? É o dia inteiro sem nada pra fazer anotão, gente, sabe? Fica o dia inteiro com a prancheta na mão esperando a pessoa ir no banheiro fazer xixi. Não pode, gente, escutar som alto e nem assistir televisão depois das 23 horas. Não pode assistir sua novelinha... O Pantanal para na metade. Exatamente. Você pega metade do capítulo da novela. Não pode levar terceiros pra dentro do kitnet. E todas as luzes têm que permanecer apagadas depois de meia-noite. Infelizmente são regras. Eu adoro, gente, que a pessoa fala infelizmente são regras. Por que que ela fala infelizmente? Porque ela sabe que é uma vaga infeliz. Porque se não fosse infeliz, ela não colocaria a palavra infelizmente. Ela sabe o que ela está fazendo e ela está ciente e ela vai continuar. Anotando as suas descargas. Gente... A descarga, pra mim, é novidade. Não, pra mim, é essa demais. Inclusive, eu sou uma pessoa que faz muito xixi ao longo do dia. Eu bebo muita água, faço muito xixi. Eu nunca parei pra contar. Mas seis, com certeza, não dá pra mim. Morar em duas pessoas? São três descargas por pessoa. Exatamente. Mas é por isso que ela está falando que não pode levar terceiros pra kitnet. Ué, mas criança... Mas... Não entendi. Mas terceiros é tipo assim... Tá tendo conflitos nessa vaga. Acho que terceiros novos, terceiros. Só pode os terceiros habituais. Gente, tem vagas também que elas começam ruins. Mas só vão piorando. Cada linha que você lê, cada requisito, o negócio só fica pior. E que bom que está sendo sincero pra que você possa correr deste lugar. Aluno Kitnet. Atenção às regras. Vai começar, gente. Preparem-se aí. A entrada é coletiva. Portanto, entrar e não ficar muito tempo parado no corredor, tá bom? Não pode ter aquela aglomeração de fofoca na entrada. Aquela CPI de fofoca que sempre se reúne lá, né, gente? Vários idosos falando mal de todo mundo. Não pode. De posso falar mal? Pode não, hein? Essa lei talvez realmente até um benefício mesmo. Não é permitido beber, fumar ou usar entorpecentes. Não ouvir sertanejo e nem funk. Adorei que ela só botou essas duas especificadas. Não, não gosta. Os outros gêneros musicais, tudo bem. Sertanejo e funk, não. Agora, essa daqui é inacreditável. Cozinhar feijão só às quartas-feiras. Por quê? Será que a pessoa não gosta do barulho de feijão? Será que a pessoa não gosta do cheiro de feijão? Ou do barulho da panela de pressão? Porque qual é o sentido? A não ser que realmente, sei lá, aconteça alguma coisa, gente. Uma pandemia de gases derivados do feijão. Que, não sei, essa mulher deve ter algum problema com feijão. O quê? Gente, a mulher carecendo de ferro. Anêmica. Proibindo as pessoas, criando a pandemia de anemia dentro do prédio. Se você quiser saber quem criou essa vaga, é só olhar pra pessoa e ver se ela tá com o olho amarelo. A pessoa fraca, gente. De novo, gente. Inacreditável tendência de proibir descarga. Eu não sei o que que tá acontecendo, gente. Pelo amor de Deus. Deixa as pessoas irem pro banheiro, gente. Se mete com a tua vida. Não f*** de se liga, hein. Sabe, ninguém quer ficar constipado. A pessoa constipada, ela vai ficar nervosa. Ela vai causar mais problemas pra você do que a pessoa que está... Livre. Porque uma pessoa constipada é uma pessoa nervosa, amargurada. Enfesada. Enfesada. A palavra enfesada nunca fez tanto sentido depois que eu parei pra analisá-la. Lavar roupa só às cestas, no máximo 15 peças. O banho é de, no máximo, 3 minutos, gente. É um banho rapidinho. Esfrega aqui, esfrega ali e sai correndo. Aquele banho que dá tempo do linho de lavar pra em seguida. A florzinha... Que deselegante, muito deselegante. São 3 minutos, gente, não dá tempo. Não pode receber visitas e a luz e a TV devem ser apagadas até às 21. Essa aqui tá pior que a outra. A outra ainda... Gente, essa aqui, a vaga já te impede o seu direito de ir e vir, sabe? De fazer os seus deveres, as suas coisas. De lavar roupa, de escutar uma Marília Mendonça, não pode. Você não pode fazer nada, qualquer coisa que é uma coisa. Mas essa daqui, pior do que aquela outra, gente, limita ainda mais o seu uso da televisão. Porque a outra te deixa assistir televisão até às 23. Essa daqui até às 21 tá proibido, tá bom? Pós às 21 tá proibido assistir televisão. Gentileza, não fazer perguntas idiotas. R$350,00. R$350,00. Três aluguéis adiantados, água e luz inclusa. Não pode ter Wi-Fi. Agora, pra matar a vaga. Que te faz entender toda a loucura da vaga. O comentário final é de matar. Sou sensitiva. Então, prefiro alugar para pessoas que não tenham nascido em agosto. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. Aguardo o contato. Leoninos e virginianos, gente, de fora dessa vaga. Como que pode? Como que pode a pessoa? Como que a pessoa faz todo esse arrombamento e termina falando que é sensitiva? Sensitiva, gente. Vou tomar chuva, vou limpar. A sensimassa entrando e falando, olha ali, ó. O espírito. Ó o espírito ali em cima. É ela entrando no seu apartamento, me vendo tudo que tem de errado. Então, é assim, tem um homem morto ali? Olha, eu não quero fazer alarde, mas tem três almas aqui. Não é pra ninguém ficar assustado, nem nada. Mas, tipo assim, existem três almas aqui. E essa foto do anúncio de apartamento para alugar no grupo do bairro. Gente, aquele conceito aberto que a gente já ama, que são as cozinhas integradas com banheiro. Esse daqui, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque é o futuro do Brasil. É o futuro do Merdil. Realmente, né, o Merdil. Realmente, gente. Não só isso, como o limite de descargas, né. A gente tá se cortando cada vez mais. Agora a gente já não tem mais banheiro. É banheiro com cozinha, tudo em um. Você não pode ir no banheiro a qualquer hora. Cozinhou feijão, então, gente? Só quarta. Aí que interdita a cozinha mesmo, porque aí na quarta-feira você vai ter problema com feijão e vai ter problema com vaso. Pra você que está procurando aquele cantinho acessível em São Paulo, tem uns trechos notícias, gente. Não vai não, amor. Não vai não, amor. Este apartamento, gente, de apenas 45 metros quadrados, você pensa, né. Poxa, talvez seja um pouco mais acessível, assim, né. Não é um grande apartamento, um tamanho, assim, pra uma pessoa, ok. Até duas também, né, assim, de um ambiente, se for um ambiente bem integrado. Porém, você pensa, né. Quanto que seria um apartamento de 45 metros quadrados ali em São Paulo, no bairro de Pinheiros, gente? Este daqui você pode adquirir pela bagatela de 13.440 reais. Você tá achando que eu achei meu dinheiro no lixo, mulher? Tem isso que é necessário pra pagar este aluguel? E eu imagino, gente, porque na minha cabeça, uma pessoa que tem dinheiro pra pagar um aluguel, que apenas o aluguel, fora o resto do custo de vida, é 13 mil reais, eu imagino que seja uma pessoa, imagino não, né, é uma pessoa rica. E eu imagino que uma pessoa que ganha isso tudo, não moraria num apartamento tão pequeno. Então, assim, gente, é realmente, é de tirar as nossas esperanças, né. Que público que você visa atender com esse anúncio, né. Que público, né, gente, ricos que querem viver em locais insalubres, apertados. Insalubre não, mas apertado, né. E uma pessoa com esse dinheiro, a gente não tem condição que não dá pra pagar em outro lugar. O que justifica, meus amores? Deixa aqui nos comentários o que você acha que justifica esse aluguel. Não, 13 mil conto... Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Não, se eu um dia fosse pagar 13 mil reais de aluguel em um local, eu esperava que fosse um castelo, assim. Um palácio de Buckingham. A ilha da Biófila, ela mora isolada, ninguém pode chegar nela. E nós temos também a moda dos estúdios, que nada mais são do que uma forma de pegar um espaço bem pequeno, sem muitas divisões de quartos. E cobraram um absurdo, porque não é uma kitnet. É um estúdio. Don't touch, it's art. É um estúdio. Esse estúdio tem 18 metros quadrados, gente. Mas, é claro, né, não há a palavra kitnet. E, portanto, gente, o valor sobe. Bem pensado, é um estúdio em inglês, né. Não é uma kitnet. É, não é uma kitnetzinha, gente. Não é um quarto e sala, é um estúdio. E aí, por ser um estúdio, você vai pagar, gente, neste local, de 18 metros quadrados, a bagatela de 5 mil reais. Também em pinheiros, gente. O aluguel de pinheiros, gente. Vocês que são de pinheiros, conta pra gente o que está acontecendo neste local. Será que tem pinheiros em pinheiros? Eu acho que não. Derrubando os pinheiros pra fazer estúdios. Essa daqui também, inacreditável, gente. Ela é tão inacreditável que a mulher pediu pra ser deixada em anônimo. Então, vocês já imaginam, né, gente? Porque sem anonimato, as pessoas têm coragem de acabar com a vida das outras, oferecendo vagas insalubres de aluguel. Essa daqui, em anônimo, você não perde por esperar, amor. Sou lésbica. Eu já não entendi por que começa com essa descrição. Nada contra os viados, pelo amor de Deus, gente. É uma vaga de aluguel. Por que ela começa falando que ela é lésbica? E estou alugando um quarto para lésbicas também. Mas por quê? Além do quarto, eu também ofereço comida, roupa lavada e carona até o FMG. Tudo grátis. Tá muito estranho, gente. That's suspicious. Você quebra a cabeça, tá muito confuso. Só que com uma condição. A garota teria que fazer uma visita no meu quarto. Uma vez por mês, gente. Sim, para brincar, para interagir. Eu sou sapatão. E aí, gente, caso você tope, você tem aí um apartamento, tem aí de graça, né? Carona, inclusive. Olha só, ela dá até carona. A vontade. Gente, ela está tão desesperada que até carona e aluguel grátis ela está oferecendo. Isso não é uma vaga de aluguel, né? É uma vaga de relacionamento. É uma vaga de relacionamento cujo benefício do relacionamento é moradinha e carona. E por mais que eu seja sex symbol, eu não quero só ser um objeto. Eu quero carinho, eu quero amor de verdade. Brincar, tá até valendo a pena. Não, e roupa lavada. Roupa lavada. Tá valendo a pena. Gente, olha... Lésbicas de plantão, gente. Olha, essa daqui eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, assim. Quem sabe, né? Pra você que está aí carente, tem outra pessoa carente que está disposta a te dar carinho. E roupa lavada e carona. Porque hoje em dia você vai procurar uma vaga, você não pode dar descarga, de repente. Não pode dar descarga, né, gente? Essa daqui está realmente a melhor das melhores até agora. Switch compacta, tipo pode. Já começa aqui a uma switch, gente. Já colocaram a palavra que é compacta, então a gente imagina, é realmente... Deve ter dois metros quadrados. Independente de imobiliada. R$ 750,00, incluindo contas e uso da lavanderia. Só que aí você vai ver as fotos, gente, e o negócio realmente, pelo menos a vaga não mente. É compacta, gente. Experiência de viver numa lata de sardinha. A foto, a pessoa não consegue tirar foto do quarto inteiro de tão pequeno que ele é. Não consegue, não dá pra tirar foto, não dá pra enquadrar as coisas. Porque não tem espaço nem pra entrar com a câmera. Não tem espaço nem pra entrar com o celular, gente. É que você não pode abrir o braço, assim, ó. O braço bate. Realmente, assim, tem três copos e é só isso que cabe mesmo, né? Acabou, acabou. Abriu a porta, uma pessoa tem que sair. Que no caso é você, né? Porque só cabe você. Pra você abrir a porta, você tem que sair do quarto. Gente, é muito pequeno. E perceba que a cama ali em cima não tem nenhuma proteção. Se você rolar de noite, minha filha, um beijo. Próxima pessoa pra vaga. Rotatividade alta. Casa em rua pública. E sim, milhões de requisitos absurdos. Somente para pessoas que saibam conviver civilizadamente com os demais vícios da rua. Para os que curtem pagode, funk e forró, no último volume, pule para o próximo anúncio. Ou seja, você já está automaticamente considerando que quem curte pagode, funk e forró não é civilizado. Tudo tão civilizado, tudo tão perfeito. Tá bom? Então, próximo anúncio. Você não é bem-vindo aqui. A pessoa que fez o anúncio de olho no Lash FM das pessoas. Quem é que tá escutando? Entrando no Spotify de todo mundo. Não aceita pessoas barulhentas, pessoas com animais, casais, noivos ou autônomos. Ou seja, gente, é um método de descarte, assim, que realmente, no final das contas, a única pessoa que pode ocupar a vaga é a própria pessoa que está anunciando. Ou seja, o Smovem está disponível apenas para uma única pessoa. Se você se enquadra no perfil, não deixe de fazer contato do total Nossa Senhora. Do total prioridade para militares. É, gente, vamos pular fora mesmo. Compartilhe bastante se você também é contra a guerra. Pela paz mundial. Pula fora, galera. Eu acho que a gente tem que criar o nosso próprio sistema já de aluguel compartilhado. Por que vocês não começam aí nos comentários, gente? Já, assim, trocando contato, quem sabe? Se juntar todo mundo, quem sabe? Arruma um lugarzinho. Apartamento para lugar com um quarto, 27 metros quadrados. Você já comemora, gente? Puxa, finalmente, um lugarzinho pequenininho onde eu vou poder colocar o meu dinheiro de forma acessível. Não. Não vai não, amor. Porque este daqui, gente, 27 metros quadrados. A casa já toda entulhada para caber tudo, né? Você perceba que já está a um passo de aparecer no programa acumuladores. 11.240 reais, gente. Me auto-sabotei. Me auto-sabotei. Olha, na televisãozinha ele está passando, matando o Matosagrito. Ou seja, gente, a pessoa tem bom gosto no final das contas. Assim também como aqui, gente, olha só. Anotem o que eu falei. Botou a palavra estúdio, vai subir o preço. Porque você percebe que o negócio nem moderno é. É um apartamentinho ali normal com o fogão dentro do banheiro. Eu não sei, na verdade, se o fogão está dentro do banheiro. Ou se o banheiro está dentro da cozinha. É a casa inteira, entendeu? Ah, pensei que eu sempre fosse falar... Se o banheiro está na cozinha ou se a cozinha está no banheiro. Ou se isso daqui é a casa inteira. Eu acho que talvez seja a casa inteira. Não duvido mesmo, gente. A pessoa deve ter pegado o banheiro da casa dela e transformou em um quarto conjugado, né? Um quarto... Não, gente, me desculpa. Um studio. Porque aí, sendo um estúdio, você pode cobrar, mas caro, 1.400 reais para morar no lugar. Porque assim, o preço em comparação com as coisas tão absurdas que a gente viu... Não está tão ruim, né? Não está tão grande. Mas, realmente, gente, você vai fazer comida, lavar as mãos, tomar banho e fazer as suas necessidades. Espero que o limite de descargas esteja liberado. Tudo no mesmo lugar. Você percebe que não tem nem pia de cozinha. A pia de cozinha é a mesma onde você escova os dentes. Vai fazer um café, gente, ali na piazinha mesmo ali da cozinha. Ou seja, vai escovando os dentes e enchendo a garrafinha de café. Não, e onde você bota as roupas para secar? Em cima do fogão, né? Em cima do fogão. Tudo engordurado. E no final das contas, né, gente, é aquilo. A gente busca a nossa independência. Mas a independência, às vezes, não é aquilo que a gente imagina. É bem essa foto aqui, ó. Até que enfim. Até que enfim sou independente. É isso, né, gente? A independência, hoje em dia, é realmente você arrumar qualquer quartinho que tenha pelo menos 5 metros quadrados. Uma folhinha de lençol do chão. Um ventilador, que o Brasil está realmente difícil. E um celularzinho para assistir Matando Matheus a grito. É sobre isso e está tudo bem. Isso, gente. Até as 10 horas da noite só. Até as 10 horas da noite apenas. Descargas, não sabemos se podemos. É o que muita gente espera, né, gente? É o que a gente pode conseguir hoje em dia. O sonho da descarga própria. O sonho da descarga própria. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Manda pra gente outras vagas que vocês já se depararam na internet também. Na vida real também, infelizmente. Se você está em um aluguel desesperado para sair. E talvez você já encontrou oportunidades boas. Ou oportunidades tão horríveis quanto essa. Deixa aqui nos comentários pra gente conversar sobre. Não se esqueça de deixar um gostei aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o nosso sininho de notificações para receber vídeos novos sempre que a gente postar. E até o próximo vídeo. Tchau!